Cores de estações pintam os teus olhos Abertos para ver luz na minha estrada A tua mão flutua, toca no meu rosto E as frases que criei um dia serão contos Telas de sabor pintam os teus olhos Abertos para ver o tempo a declamar Poetas que nasceram, lendas se tornaram E um dia serão livres, outra Abertos para ver o tempo a declamar Ah, 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 ah Abertos para ver o tempo a declamar